Olá, bem-vindo ao terceiro e último vídeo falando acerca dessa placa associada e também dos componentes que compõem a mesma placa. Portanto, nesse terceiro vídeo nós estaremos falando acerca da placa de dados dessa mesma placa. Isso é, falaremos dessa zona aqui que é chamada precisamente da placa de dados. Exato, se portanto meu amigo não viu o vídeo número um e o vídeo dois eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para também poder acompanhar esses dois vídeos que eu estou falando acerca dessa mesma placa. E se o meu amigo não inscrito no canal peço que se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like. Essa placa de dados que nós temos aqui é composto por componentes normais que também podemos encontrar em uma outra placa de dados Smart. um exemplo dessa placa que eu tenho aqui nas minhas mãos. Essa é uma placa de dados de uma TV da LG de 49 polegadas. E todos os componentes que nós conseguimos ver aqui, né? Tem as entradas de HDMI, entrada de AV, entrada de flash, também entrada do cabo da rede. Também podemos ver nessa plaquinha aqui, aqui ó, onde temos as entradas de AV, temos o varicap, entrada de USB, entradas de HDMI desse lado e também entrada aqui do cabo de rede. E essa placa tem mais uma outra plaquinha aqui nessa zona ó, que é chamada da plaquinha de Wi-Fi, que é através dessa mesma placa que a televisão ela terá a capacidade de poder se conectar à rede de internet através de Wi-Fi. E nessa aqui também temos, ó, só que aqui já vem, é incorporado aqui, ou essa plaquinha aqui que tem, é essa função de detectar o sinal de internet. Praticamente, é essa plaquinha aqui é uma versão menor dessas maiores aqui. E é por isso também que conseguimos ver aquelas TVs grandes, mas que lá dentro usam uma plaquinha tão pequena quanto esta. Fazer o que? É o avanço tecnológico. Exato, vamos falar dos principais componentes que fazem parte dessa placa, embora que a placa de dados tem menos componentes a serem medidos, mas irei mencionar a maior parte dos mesmos componentes. Essa placa, para ela poder funcionar, precisa de uma tensão de 12 volts. E falamos no nosso vídeo número 1, que a tensão dos 12 volts é convertida através desse diodo duplo aqui. E essa tensão, após a rectificação, é jogada nesse capacitor aqui de 25 volts por 470 microfarad. Mas, para além da tensão ela vir, a partir desse diodo, também pode ser canalizada diretamente através desse soquete aqui, ó. Tendo uma bateria que usa 12 volts, podemos conectar diretamente aqui nesse soquete aqui, e a placa ela passará a funcionar. É uma forma que o fabricante achou, né, para poder usar uma fonte externa de 12 volts para usar nessa placa aqui. Exato. Após a tensão, ela ser convertida e jogada no capacitor, e a partir daqui já está pronta para poder sustentar os demais componentes aqui dentro do circuito. Bem, aqui ao lado temos o soquete que a gente conecta os alto-falantes para o áudio. E o circuito responsável por gerar o áudio nessa placa é esse nosso amigo aqui, que é chamado de circuito integrado de áudio. O mesmo circuito pode ser substituído de uma forma simples e rápida. Hoje conseguimos ver aqui os seus terminais nas laterais. E é claro que para poder substituir o mesmo, teremos que usar a estação de ar quente para poder soprar, né, e também colocar um pouco de resina pode ajudar a remover o mesmo circuito. Se esse circuito for a queimar, a TV não vai conseguir emitir o áudio. Embora que são raras as vezes em que ele queima, ele também dá um erro. Se ele for a queimar, as vezes é possível ver a olho nu, porque ele fica meio quebrado nessa parte aqui de cima, ou ganha uma tonalidade mais escura, isso é, uma tonalidade diferente comparando com o seu aspecto físico normal. As vezes a TV pode emitir um som sem qualidade ou um som com ruídos por causa do erro desse mesmo componente. E a tensão que alimenta esse mesmo circuito é canalizado através desse capacitor aqui de 16 volts por 220 microfarads. E é claro que a capacidade do capacitor pode ser diferente de acordo com o tipo da placa. Deste lado temos um regulador de 3.30 e 1.8 volts. E atenção a esse regulador, quando ele for a dar um erro, a TV pode permanecer simplesmente no piloto vermelho. Isso é, a TV não sair no modo stand-by, permanecer com o piloto vermelho. Isso acontece quando ele está em porto ou quando ele está com alguma fuga. Ou simplesmente quando, em vez de tirar a tensão de 1.8, ele for atirar uma tensão de 1.7, 1.6 ou 1.5. A TV não vai sair do vermelho. E também quando for atirar uma tensão abaixo de 3.30 volts, a mesma TV vai se comportar da mesma forma. Pode não sair do vermelho ou simplesmente pode sair e de imediato voltar a entrar no modo stand-by. Então, terá que testar se essas duas tensões estão normais ou não. 3.30 e 1.8. Exato. Passando agora para essa parte aqui, onde temos essa armadura aqui metálica, que é o dissipador do calor. Por debaixo dele, temos um circuito que é chamado de processador. Ou simplesmente o chip principal, a placa de dados. E atenção que todas as placas compõem esse circuito aqui, porque é o cérebro da placa, né? Onde todas as informações são processadas. E essas placas que são fabricadas recentemente, eles levam as informações, até mesmo as informações de HDMI, diretamente para o chip principal. Em algumas placas podemos ver um circuito bem perto nessa entrada aqui de HDMI, né? Que é um circuito que processa as informações dos periféricos. Mas, nesse aqui é diferente. E nas outras placas recentes também já é diferente. As informações de HDMI e internet, todas são canalizadas diretamente para o chip principal. E por consequência disso, quando há uma trovoada, enquanto a gente está usando o aparelho, as chances do chip queimar são bastante altas. Porque a descarga pode entrar do VARICAP, ir diretamente para o chip, ou pode entrar do HDMI, através do seu descodificador, e também danificar o chip. Ou pode entrar dessa entrada aqui do AV, e também danifica o chip. Também para aqueles que usam canal aberto, acontece a mesma coisa com o VARICAP. E a avaria relacionada com o chip é considerada uma avaria grossa. Porque a sua substituição é muito delicada. E também para achar um outro chip equivalente para meter no lugar do queimado, não é fácil. E sem contar que também deve ter uma ótima estação de solda para poder dessoldar e voltar a colocar o chip. E é por causa disso, que a maior parte dos técnicos, quando a TV está com problema do chip, simplesmente optam em substituir a placa, devido ao seu enorme trabalho na sua substituição. Então, antes mesmo de passar, a maior parte em que ele queima, às vezes é possível ver, através da parte traseira, isso é, na parte de trás da placa. Nessa parte aqui, ganha uma tonalidade bastante escura. Em outras placas, até, tem aquelas camadas pretas aqui. E o técnico acaba tirando a conclusão, sem dúvida, de que o chip está queimado. E além disso, o superaquecimento dele, um aquecimento anormal, pode ser um sinal de que ele já era. Exato. Em outras placas, podemos encontrar ele contendo uma armadura um pouco mais menor. É um exemplo dessa plaquinha aqui. Repare que o chip está precisamente aqui. Só que ele contém uma camada de alumínio, que é o dissipador, um pouco mais menor. Além do chip, temos um outro dispositivo, que está aqui, bem ao lado dele. Esse nosso circuito aqui, ele já não contém esses terminais visíveis. Há um exemplo também do chip, que nós temos aqui, por debaixo desse dissipador. Os seus terminais, não podemos conseguir ver, porque estão na parte de baixo. Esse nosso circuito aqui é chamado de memória flash, onde todos os dados do aparelho são armazenados e não são perdidos em nenhuma circunstância. Por mais que a gente desliga o aparelho, os dados ainda estarão lá armazenados. Desde a marca da televisão, desde as informações de canais, desde as senhas, todos os dados são armazenados aqui, nesse nosso amigo, que é a memória flash. Ele não precisa de um dissipador, porque não libera tanto calor assim, né? Então, o fabricante não achou relevante colocar um dissipador sobre ele. Também, normalmente, encontramos um outro, que se chama memorarão. Nessa placa aqui, nós não conseguimos ver ele, porque, em outras placas, vem incorporado dentro do chip principal. Mas, se formos já pegar outras placas, às vezes, podemos ver ele apresentado dessa forma aqui. Esse aqui é chamado de memória RAM, e tem como função processar os dados enquanto a TV está em funcionamento. Quando a gente desliga, todos os dados são jogados no lixo. Em outras placas, podemos ver duas memórias, mas aqui temos apenas uma memória só. Só para pegar em uma outra placa, nessa placa aqui, repare que o chip principal está por debaixo desse dissipador de alumínio. E temos aqui a memória flash, e temos também duas memórias RAM. Repare que não foge muito. Deste lado aqui, temos o soquete que a gente conecta ao cabo, que vai para a placa TICOM, ou que vai para a REBOVICOM da tela. Através desses terminais aqui, podemos achar aquelas tensões que se chamam sinais de baixa tensão. Só que, além desses sinais aí de baixa tensão, temos também a tensão de 12 volts, que não pode faltar nesses terminais aqui. E é um, dois, três. Então, nesses três pinos, temos que ter a tensão dos 12 volts, que vão sustentar a placa TICOM. Quase todas as placas, seja placa única ou placa separada, deve sempre ter uma tensão de 12 volts, que vai sustentar a régua. Então, essa tensão será convertida lá, pelos outros componentes, que podemos encontrar na placa TICOM, ou na régua VICOM. Então, estando ausente essa tensão aqui, a TV simplesmente vai ligar as LEDs, e não vai tirar a imagem alguma. Isso porque não tem aqui a tensão de partida de 12 volts. Sem essa tensão, não há imagem na televisão. E podemos testar se essa placa está tirando a imagem, através dos 12 volts que são liberados, e através de algumas tensões inferiores, que podemos encontrar nesses outros terminais desse lado. Mas uma coisa interessante, algumas telas pequenas não usam 12 volts, mas sim usam 5 volts. E aqui temos um reditor, que podemos mexer para essa placa. Além de tirar os 12, tirar apenas 5 volts. Vou dar aqui um zoom, para poder entender esse circuito aqui. Em outras placas, podemos ter por um soquete, que a gente poderia tirar e colocar ali, um jumper entre os terminais. Mas nessa placa aqui, não. Aqui temos um resistor de 0 ohm. Então, é um resistor de baixo valor ohm. Chega a ser um fusistor, ou uma passagem. Esse resistor aqui, ele está posicionado nesses dois terminais aqui. Aqui e aqui. E esses dois terminais, leva a tensão dos 12 volts, para esses três pinos aqui. Um, dois, três. Que por sua vez, vão sustentar a Ticom. Já esse terminal aqui, que é o último, esse aqui, com o segundo, vão canalizar a tensão dos 5 volts, para o mesmo fim. Só que só podemos ter os 5 volts, caso a gente retire este resistor, e a gente coloque aqui. Retiramos daqui, e colocamos aqui. Em vez de termos os 12, teremos apenas 5 volts. E um dado também bastante importante. Temos aqui, essa parte aqui pintada. Essa parte aqui pintada, corresponde, à posição do cabo, que a gente deve conectar aqui. O cabo vem, mais ou menos, dessa forma aqui. Também vem pintado aqui. Então, devemos sempre obedecer, essa mesma posição. Se formos já colocar, de uma forma inversa, corremos o risco, de queimar a tela, completamente. Ou de queimar a placa, juntamente com a tela. Isso é, esses reguladores, que nós temos aqui ao lado, vão começar a entrar, em curto. ou simplesmente vão arder, por causa da posição, irregular, do cabo. Pois, o mesmo cabo, leva a atenção de 12, e também leva a atenção, negativa. Muito bem. Aqui já falamos, que é a plaquinha do Wi-Fi, e aqui temos, o soquete, que a gente conecta, aquilo no nosso cabo, de teclado, e também do LED, do stand-by. Exato. As avarias, mais relatadas, nessas placas aqui, são de, a TV, ela não sair do vermelho, não sair do vermelho, fica simplesmente, no vermelho, enquanto que o problema, está no regulador, mas, às vezes, acontece, em que o problema, está no chip, o principal. em outros casos, a TV, ela só liga, quando a gente, desconecta, o cabo, que vai para a placa de dados, e isso, para aquelas TVs, que leva a fonte, e placa de dados, separado. Então, às vezes, acontece, isso, enquanto o problema, está no chip, principal. Praticamente, 80% dos problemas, na placa de dados, são causados, através do chip, principal. porque trabalha, sobre, superaquecimento. E o que acontece, na maior parte das vezes, é que ele levanta, e os pads, ali, deixam de conectar, precisamente, com a placa de dados. Só que isso, esse tipo aqui, de erro, um simples rebaile, pode resolver, esse tipo, de problema. Já se for fuga, ou curto, o rebaile, não vai resolver, a não ser, que seja substituído, o chip, principal. E outros erros, também, podem surgir, precisamente, nos capacitores cerâmicos. Esses capacitores, aqui, que tem a função, de desviar, as interferências. A maior parte, deles, são posicionados, entre as posições, de positivo, e negativo, por mais, que os mesmos, não sejam, polarizados, para poder, desviar, as interferências, para, o Tera, que é o GND. E quando, eles, que, mantém aquela mania, de entrar em um curto, e bloqueiam, a linha. E quando, isso acontece, teremos, a placa de dados, não funcionando, corretamente. E se, formos, a desconfiar, de um deles, teremos, que tirar o mesmo, para fora, medir, ele fora, para verificar, se o curto, está nele, ou se, está vindo, da própria placa, ou simplesmente, do circuito, principal. Por já, vou fazer, alguns testes, com a placa ligada, para podermos, encontrar, essas tensões, que nós mencionamos, aqui. São três, três, já quatro, tensões, que nós falamos, então, iremos, testar, usando, esse nosso multímetro, aqui. O multímetro, vamos colocar, na escala, de 20 volts. Já conectei, aqui, o sensor, e o teclado. Agora, vou, conectar, a rede elétrica, deixa ela ligar, a divisão, ou melhor, a placa. Repare, que está, no modo, stand by. Deixa elas, ver o que aconteceu, com o nosso multímetro, aqui. Exato, agora sim. Muito bem, eu vou, acionar aqui, a placa ligar, mas, antes mesmo, de acionar, eu quero, deixar bem claro, que, neste momento, essa placa, só tem os 12 volts, ó, ela não está ligada, não estando ligada, ou armada, não teremos, a tensão, dos 12 volts, que sai, desse, terminar, aqui, para a placa, de com, ou para, reboif com, aqui, não teremos, nenhuma, tensão, detectável, no multímetro, simplesmente, teremos, a tensão, dos 12 volts, aqui, presente, ó, e a tensão, aqui, que vai, para o LED, de Power, que é a tensão, de 3.3 volts, então, essas tensões, estarão, normais, ó, mais, não haverá, funcionamento, porque, não, teríamos, armado, eu vou, pisar, aqui, o teclado, né, vou, acionar, Power, ela, já mudou, para o verde, ó, estando, no verde, quer dizer, que, está liberado, já está, aqui, em funcionamento, e, nós, iremos, medir, aqui, algumas, tensões, vou, colocar, essa, ponteira, preta, aqui, no GND, que, é o negativo, e, vou, testar, a tensão, dos 12 volts, aqui, ó, temos, aqui, a tensão, de 12 volts, que, a tensão, de entrada, a tensão, que, vem, da, da, fonte, ó, e, essa, mesma, tensão, poderemos, achar, diretamente, aqui, nesse, soquete, que, falamos, que, podemos, é, meter, diretamente, os 12, através, de uma, fonte externa, então, serve, como, entrada, como, serve, como, saída, é, uma, porta, ó, se, formos, a, testar, aqui, é, atenção, deixa, lá, ver, também, se, polarizei, direto, está, diretamente, polarizado, temos, lá, tensão, dos 12 volts, cheio, para, aquelas, TVs, de, de, led, que, usam, a, tensão, de, 12 volts, para, sustentar, as, leds, não, haverá, nenhum, a gente, retirar, esses, 12, aqui, para, sustentar, as, leds, vão, acionar, sem, nenhum, problema, exato, então, é, nesse, exato, momento, também, temos, as, outras, tensões, presentes, vou testar, aqui, atenção, é, que, deve, estar, presente, no, regulador, aqui, de, 1.8, e, 1.30, volts, nesse, regulador, aqui, vou, colocar, o, negativo, de, cheio, se, em, alguma, circunstância, nós, encontramos, uma, tensão, superior, a, 1.80, né, ou, 1.8, é, ou, uma, tensão, bastante, inferior, é, a, isso, teremos, a, placa, não, saindo, do, vermelho, se, formos, encontrar, ali, 1.60, 1.70, 1.50, a, TV, não, vai, sair, do, vermelho, vai, sempre, permanecer, logo, volta, por conta, desse, regulador, aqui, exato, aqui, nesse, terminar, aqui, teremos, que, ter, de, 1.30, voltes, ó, se, não, acharmos, os, 3.30, voltes, aqui, significa, que, há, um, problema, com, esse, regulador, aqui, ali, estamos, até, 3.29, creio, que, é, a, precisão, desse, multímetro, olha, repare, que, ele, pisca, 3.30, né, exato, mas, se, formos, achar, aqui, 3.20, 3.15, 3, voltes, a, tv, não, vai, sair, também, do, mudo, stand by, antes, que, se, troque, esse, nosso, regulador, aqui, também, podemos, testar, aqui, atenção, do, áudio, posso, permanecer, aqui, com, negativo, e, testar, sobre, esses, terminais, aqui, eu, ter, lá, a, metade, dos, 12, volts, ali, temos, 16, aqui, temos, 6, volts, ó, se, a, gente, não, conseguir, detectar, os, 6, volts, significa, que, o, circuito, não, está, sendo, alimentado, ou, está, completamente, aberto, isso, é, circuito, do, áudio, muito, bem, temos, atenção, do, áudio, presente, por fim, vamos testar, atenção, da, imagem, para, procurar, saber, se, é, a, placa, está, tirando, as, informações, de, 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 imagem, para, a, 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 placa, Ticom, ou, não, é, muito, importante, saber, disso, para, não, condenar, simplesmente, a, placa, Ticom, ou, a, tela, enquanto, o, problema, está, na, placa, didátil, né, para, a gente, não, cometer, é, esse erro, aí, gravíssimo, podemos, testar, aqui, essa, tensão, aqui, de LVDS, vamos testar, essas tensões, através, desse multímetro, né, claro, também, pode-se fazer o teste, através, do oscilloscope, mas, vamos lá, supor, que a gente, só, tem, esse multímetro, primeiramente, vamos testar, a tensão, de 12 volts, então, vamos testar, nesses, terminais, aqui, ó, repara, que temos, da tensão, de partida, 12 volts, está lá, intarto, ó, ó, ao fazer, o teste, nesses, terminais, aqui, tem que ter, muito cuidado, para não encostar, e fazer, um curto, sobre, os terminais, pois, podemos, danificar, aqui, a placa, deve ter, muito cuidado, quando, for a fazer, esse tipo, aqui, de teste, eu, vou, para uma boa posição, para testar, aquelas, tensões, inferiores, né, de 1.5, de 0.50, de 0.35, né, são tensões, bastante baixas, que são chamadas, de informações, de vídeo, tudo bem? Exato, nessa mesma escala, de 20 volts, eu vou fazendo, esse teste, aqui, aqui, temos 0.57, ó, eu vou, movendo, né, a minha ponteira, né, aqui, temos 1.28, ó, então, dessa mesma forma, eu posso tirar a conclusão, que, a imagem, nessa placa, aqui, ela consegue emitir, o sinal de vídeo, ó, para a tela, ou para a régua, Vicon, ó, está tudo lá, ó, exato, meus amigos, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, desses, é, três vídeos, que eu fiz, com tanto amor, para os iniciantes, né, com o propósito, de poder, é, ajudar a quem está a iniciar, sei que não é nada fácil, né, para quem está a iniciar, ali, comprar um curso ali, um curso ali, é uma dor de cabeça, para quem está a iniciar, mas, não será assim, tão complicado, para quem gosta, disso aqui, né, porque a chave, é amar a eletrônica, um forte abraço, meu amigo, e te espero, nos próximos vídeos, tchau, E aí Tchau!